Para quem sofre de enxaqueca, só de pensar em praia, calor excessivo, muita gente, barulho, claridade, costuma ser um grande martírio. Mas nesse vídeo nós vamos analisar a praia sob outro ponto de vista, outra perspectiva. Eu sou o doutor Alexandre Feldman e nesse vídeo eu vou esclarecer para você alguns aspectos muito importantes que ao contrário do que você pensa, podem transformar a praia num meio para conquistar boa saúde, bem-estar e, portanto, melhora profunda da tua enxaqueca. Enxaqueca é uma doença crônica que afeta cerca de um quinto das pessoas, então cerca de 40 milhões de brasileiros. Na sua maioria, mulheres. A enxaqueca ocorre em crises que podem durar de 4 horas a 3 dias. Essas crises compreendem não só a dor de cabeça, mas também podem compreender uma série de outros possíveis sintomas como náuseas, vômitos, hipersensibilidade à luz e ao barulho, entre vários outros. Crises de enxaqueca podem destruir e devastar a qualidade de vida não só de quem sofre dela, mas também das pessoas mais próximas, que apesar de elas não sentirem a tua dor, compartilham com você a preocupação e o desespero. Quem tem enxaqueca pode ter as crises desencadeadas por uma infinidade de fatores e a praia costuma ser sempre um desses fatores. A razão disso é que a praia concentra uma variedade grande de possíveis desencadeantes de enxaqueca. Por exemplo, sol forte, luz excessiva, calor, má alimentação, saída da rotina do sono. Mas sempre existem dois lados para cada situação e com a praia não é diferente. Eu vou te mostrar agora algumas super oportunidades que algumas poucas semanas de férias na praia oferecem para melhorar a tua enxaqueca de uma forma muito mais duradoura e consistente. Vamos lá então? Vamos começar falando do mar. O mar e seus benefícios contra a enxaqueca. Um desses benefícios é o magnésio que existe no mar. A água do mar contém uma alta concentração de magnésio. E o magnésio é extremamente bem absorvido pela via transdérmica. Em outras palavras, o magnésio é absorvido muito bem através da pele. Existem diversos estudos científicos publicados que mostram que o magnésio é benéfico para quem sofre de dor crônica em geral e enxaqueca em particular. O magnésio é um elemento essencial para muitas reações químicas do nosso organismo. E a deficiência de magnésio facilita processos cerebrais envolvidos na causa da enxaqueca. Afetando a função de vários receptores cerebrais de serotonina, que é uma substância química produzida pelo cérebro, cujo desequilíbrio está por trás da causa da enxaqueca. Além da serotonina, a deficiência de magnésio afeta a fabricação e a liberação de vários outros neurotransmissores. A falta de magnésio também aumenta a coagulabilidade do sangue, porque aumenta a tendência das plaquetas do sangue de se agregar e formar coágulos, o que pode até contribuir para o aumento do risco de AVC, acidente vascular cerebral. Existem fortes indícios e evidências científicas apontando para uma deficiência de magnésio maior em portadores de enxaqueca em comparação a indivíduos normais. Ah, mas eu fiz dosagem de magnésio no meu sangue e deu tudo normal. Só que dosagens de magnésio em exames de sangue rotineiros não refletem os níveis reais de magnésio no corpo, uma vez que mais de 65% do magnésio se encontra nos ossos e mais de 30% se encontra dentro das células. Ou seja, o magnésio medido no soro do sangue não reflete a realidade do magnésio no resto do corpo. O exame certo de sangue para medir os reais níveis de magnésio seria um exame chamado magnésio eritrocitário. Só que é um exame caro, que os convênios não cobrem, então quase nunca esse exame é solicitado. Existe uma série de fatores sendo estudados para explicar a tendência de portadores de enxaqueca a desenvolver uma deficiência de magnésio. Um desses fatores pode ser uma deficiência hereditária, genética, de absorção de magnésio. Outro fator pode ser um aumento da eliminação de magnésio pelo próprio organismo, como eu disse, devido a fatores genéticos ou ambientais, entre eles o stress. Outro fator ainda pode ser a ingestão insuficiente de magnésio na alimentação. A concentração de magnésio na água do mar é de aproximadamente 1.300 mg por litro. Portanto, considerando que o magnésio é muito bem absorvido pela pele, uma imersão de corpo inteiro na água do mar, por vários minutos, mais conhecido como um banho de mar, corresponde a um verdadeiro banho de magnésio e uma série de consequências benéficas para a condução dos impulsos nervosos, dor, humor e saúde como um todo. Outro benefício da água do mar é o enxofre. A água do mar contém entre 900 e 2.700 mg por litro de enxofre na forma de sulfato. O enxofre, principalmente na forma de sulfato, é extremamente benéfico para o organismo, especialmente para quem tem dor crônica em geral e enxaqueca em particular. Aqui vão apenas três das ações benéficas do enxofre na forma de sulfato. Uma, diminui a inflamação excessiva. Duas, beneficia o transporte de elétrons nas mitocôndrias, que são as nossas fábricas intracelulares de energia. E três, participa da conversão de vitaminas do complexo B, que são super importantes para o bom funcionamento do cérebro e dos neurotransmissores. Ainda outro benefício que a água do mar te oferece é o iodo que ela contém. O iodo é um elemento essencial para a manutenção da nossa saúde e da nossa energia. O iodo é um elemento importante para o cérebro e para o desenvolvimento dos ossos. Quase dois terços do iodo presente no corpo, no entanto, se encontram armazenados na glândula tireoide, que utiliza o iodo para fabricar os hormônios triiodotironina, que é o T3, e tetraiodotironina, que é o T4. Então o iodo é comidinha para a tireoide. A tireoide influencia profundamente os nossos processos metabólicos. A deficiência de iodo, portanto, pode causar sintomas de depressão, falta de concentração, ganho de peso, sonolência, infertilidade, cansaço crônico, intestino preso, pele seca, cabelos que caem, unhas quebradiças, dor de cabeça, enxaqueca, entre outros sintomas. O iodo está naturalmente presente na água do mar e ele é absorvido pela pele. Agora que você conheceu alguns dos enormes benefícios da maravilhosa água do mar, chegou a hora de eu te apresentar um outro aliado que você encontra na praia. Na verdade é um aliado que, infelizmente, para muitas pessoas, é tido erradamente como um inimigo, como algo que só faz mal e pior enxaqueca. E quem é isso, quem é esse cara, se não ninguém mais, ninguém menos que o sol? Deixa eu te apresentar agora um sol diferente daquele vilão que você sempre ouviu falar. O sol contra a enxaqueca e a favor da saúde. Um benefício importante desse maravilhoso sol tem a ver com a vitamina D, mais especificamente o sulfato de vitamina D. Então os raios solares ultravioleta B penetram na pele e aí, em conjunto com o enxofre que se encontra na pele, aliás, em abundância, graças ao banho do mar que se acabou de tomar na praia, promove a fabricação de sulfato de vitamina D. O sulfato de vitamina D é hidrossolúvel. Em outras palavras, o sulfato de vitamina D é solúvel em água. Diferente da vitamina D obtida a partir de suplementos, que por não ser sulfatada, não é solúvel em água e sim em gordura. Isso confere ao sulfato de vitamina D, que só pode ser obtido diretamente através do banho de sol, a propriedade de trafegar livremente e facilmente pelo sangue para todas as partes do corpo e para o cérebro. Ao passo que a forma não sulfatada da vitamina D não trafega livremente, precisa ser transportada pela molécula de colesterol LDL. A forma sulfatada da vitamina D pode beneficiar muito mais o cérebro e o sistema imunológico, que a forma não sulfatada e assim protegendo contra enxaqueca, depressão e até câncer, além de inibir inflamação excessiva e dor, entre outras coisas. Uma maneira que a forma não sulfatada da vitamina D presente nos suplementos não consegue nem sequer imitar. Claro que em medicina a diferença entre o remédio e o veneno está sabe aonde? Na dose. Ou seja, não exagere na dose de qualquer remédio que você vai se envenenar na certa. Ou seja, precisa ter cautela e bom senso para ter saúde através da exposição ao sol. E bom senso se aprimora com conhecimento, ensinamento, experiência de vida, tentativa e erro. Não tenha tanto medo de desenvolver e usar o teu bom senso. Claro, proteja-se do excesso de sol, mas não deixa de se expor de pele inteira ao sol. Quanto é o excesso? Quanto é excessivo? Varia de indivíduo para indivíduo, de latitude para latitude, pele para pele, fatores nutricionais e outros fatores menos divulgados como a climatização. Por exemplo, você vive fechado em casa, no escritório, na escola. De repente você vai parar numa praia. Nos primeiros dias precisa de fato se esconder ao máximo do sol direto. Ficar na sombra quase o tempo todo. Se você só tem uns poucos dias de férias na praia, tua dose de exposição direta ao sol precisa realmente ser mínima. Não zero, mas mínima. Se por outro lado você tem várias semanas, você pode ir aumentando muito gradualmente essa exposição depois da primeira semana. Sempre muito aos poucos. Esse é um exemplo clássico onde mais não quer dizer sinônimo de melhor. E o benefício do sol e do ar livre, mesmo na sombra, não se restringe somente à vitamina D. Na verdade, as frequências eletromagnéticas da luz, do ar livre e na sombra interagem com a nossa pele, com a nossa retina e equilibram os nossos hormônios e os nossos neurotransmissores. Isso é estudado amplamente por uma ciência chamada fotobiologia, sobre a qual também você talvez nunca tenha ouvido falar. Mas ela existe. Pois é, eu sei que toda a ênfase da nossa cultura e aprendizado sobre a prevenção e recuperação das doenças se concentra numa ciência chamada farmacologia. E não existe, pelo menos ainda, tanto interesse econômico em divulgar a fotobiologia nesse aspecto. Nem eu tenho a pretensão aqui de te orientar o quanto a luz do sol é pra você, vai servir pra você. Tem doenças, inclusive, como por exemplo as tais das colagenoses, que impedem os portadores dessas doenças de qualquer exposição ao sol que seja. Então tudo o que me resta fazer aqui é comentar sobre o sol. Comentários que valem pra maioria das pessoas. Dica importante. Limita o teu tempo de permanência na praia. De novo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Com ou sem enxaqueca, ninguém devia ficar esturricando o dia inteiro na praia. Você pode sair do sol e da areia e aproveitar pra sentar ou se espreguiçar numa sombra bem confortável. Especialmente se tiver uma brisa. E aí você pode ler um livro, conversar com os teus amigos ou simplesmente não fazer absolutamente nada. Afinal de contas, não fazer nada de vez em quando também é ótimo pra saúde. Sair da praia e procurar uma sombra fresca e agradável não é sinônimo de sair do ar livre. Algumas praias até tem uma área coberta bastante confortável. Outro motivo pra limitar o teu horário de saída da praia é que muitas praias chegam a ficar tão lotadas a partir de uma certa hora do dia que nem mesmo o vento consegue ultrapassar a imensa barreira de pessoas que estão lá e refrescar nosso corpo. Esse horário em que a praia começa a lotar costuma ser depois das 10 horas da manhã. Se a tua praia lota de gente, a minha sugestão é que esse seja o horário limite pra você ir embora. Ficar o dia inteiro numa praia lotada, super quente, sem vento, ainda que na sombra, é praticamente pedir pra ter enxaqueca no final do dia. Outra dica importante pra quem tem enxaqueca. E pra que a praia seja um tratamento e não um tormento. Beba água. A transpiração natural é benéfica pro corpo. Transpirar é bom. Literalmente desintoxica o nosso organismo. A transpiração pode ser perceptível. Em outras palavras, você percebe que tá suando. Ou imperceptível. Ou seja, você não tá suando, mas tá transpirando mesmo assim. Acontece que transpirar significa perder água do corpo pra atmosfera. Em outras palavras, à medida que nós transpiramos, nós nos desidratamos. E precisamos repor essa água perdida. Como é que repõe? Bebendo água. Quase todo mundo na praia se esquece de beber água. Eu diria até que a maioria das dores de cabeça e enxaqueca que acontecem na praia são diretamente ou indiretamente causadas pela desidratação em seus vários graus. Desidratação essa causada pelo esquecimento ou negligenciamento da água como a bebida de preferência na praia. Pior ainda é quando no lugar de água a pessoa bebe refrigerante, suco, cerveja, caipirinha, batida. Enfim, tudo menos água. Alternativas pra água poderiam ser, por exemplo, água de coco, do próprio coco e não da caixinha. E água aromatizada, naturalmente, onde você coloca algumas folhas, por exemplo, de hortelã, ou pedaços de gengibre, ou alguns gomos de laranja, pra dar exemplos assim, numa jarra com água e deixa lá por várias horas, uma ou mais horas, até esse aroma percolar a água. Fica uma delícia. Outra dica, movimentação ao ar livre. Faz uma caminhada na praia, mas respeita os teus limites. Caminhar na beira da água refresca não só pelo contato da água do mar, mas também pelo efeito da maravilhosa brisa, que é sempre mais forte à beira mar. Caminhando na praia, você não só se refresca, mas ali aos benefícios do sol, aos benefícios do mar e aos benefícios da atividade física. Caminha enquanto teu corpo permite. Se for uma caminhada de 5 minutos, ou 10 minutos, 20, não faz diferença. Caminha o quanto teu corpo permite. E atenção para o excesso de exposição ao sol. A minha sugestão é você fazer essas caminhadas nas horas crepusculares, ao nascer do sol e ao pôr do sol. Atenção pessoal, ninguém está aqui sugerindo você treinar por uma maratona na praia, só uma caminhada. Jogar um pouco de tênis de praia é uma alternativa, se for permitido, se você tiver um parceiro. Até uma coisa que oficialmente não é atividade física, mas faz você se mexer muito, é brincar na água do mar. Se você tem filhos pequenos, aproveita, brinca, nada um pouco. As horas, de novo, crepusculares, são as mais recomendadas. Cuidado sempre com o excesso de sol. Alerta máximo nesse sentido. Eu já falei de alguns benefícios do mar, então deixa eu falar uma dica que tem tudo a ver com esses benefícios. Toma vários banhos de mar. Você acredita que tem gente que tem até nojo da água do mar? Afinal, ela é tão cheia de peixes, tão cheia de vida, não é mesmo? Daí elas preferem aquela água da piscina, repleta daquele cloro que mata tudo, acaba com a saúde e dependendo pode até provocar mais dor de cabeça, enxaqueca, asma, um monte de coisa. Entrar no mar, para algumas pessoas, não é tão chique quanto ficar o dia inteiro na piscina do hotel ou de casa? Bom, se você já assistiu até aqui, com certeza você já entendeu o tamanho da burrice que é você estar na praia e não tomar um banho de mar. Qualquer dúvida, assiste de novo aquela sessão onde eu falo do mar e dos benefícios do mar que está mais no começo desse vídeo. Além dos benefícios que eu já falei, o banho de mar refresca. Você sai do mar com uma camada de água e sais minerais recobrindo o teu corpo, o que te ajuda a não hiperaquecer e te poupa de uma transpiração excessiva. E nem pense em tomar um chuveiro imediatamente a cada saída do mar para tirar o sal. É exatamente esse sal, na verdade uma riqueza imensa de sais minerais, que vai te conferir benefícios, muito mais que aquela água clorada do chuveiro. Minha sugestão é que você espere uma hora para tirar o sal com o chuveiro, ou banho de rio, enfim, o que você tiver por perto. Deixa eu te falar de novo, muita atenção, fica na sombra. De novo, você pode estar pensando, ah, agora não estou entendendo mais nada, uma hora ele fala que o sol é tão bom e agora ele manda ficar na sombra. Esclarecendo, o sol é importante, mas o sol em excesso faz mal. Quanto é excesso? Depende de cada um. Mas se você não vinha tomando sol no teu dia a dia, eu posso te afirmar com toda certeza que teu corpo não é capaz de se adaptar de uma hora para outra, de se aclimatizar a imensa quantidade de sol que tem na praia. Se tuas férias for de duas semanas ou menos, você tem que limitar a tua exposição ao sol, a uma caminhada, umas idas ao mar que deverão ocorrer, não depois das seis e meia da manhã, se você estiver entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, ou de câncer, ou oito e meia, nove horas da manhã, se você mora embaixo do Trópico de Capricórnio ou acima do Trópico de Câncer. Passado esse limite, fica na sombra, que pode ser sombra na própria praia, por exemplo, guarda-sol, área coberta, sempre o mais próximo possível da água, onde é mais fresco. A sombra aliada ao bom senso é preferível até ao protetor solar, bloqueador solar, repleto de substâncias químicas que são absorvidas pela pele e causam males para a nossa saúde, o que não é suficientemente divulgado. Eu sempre digo e repito, o melhor protetor solar que existe no mundo se chama bom senso. Bom, agora chega de falar do sol. Outra dica para transformar as tuas férias na praia num tratamento e não num tormento é a seguinte, não assiste televisão, não importa qual é a programação, sempre vão existir os comerciais e os noticiários que aumentam a ansiedade e provocam na nossa mente a ilusão de uma realidade muito pior daquela que você se encontra. Pouco adianta teu corpo estar na praia e a tua mente estar imersa numa realidade virtual completamente diferente daquela que você está inserindo naquele momento, imposta pela invasão da televisão, enfim, da tela, do celular, tablet, computador. Muitas pessoas acabam desenvolvendo redes sociais tóxicas, inclusive, em maior ou menor grau, das quais eu aconselho demais a se afastar totalmente, pelo menos durante o período de férias na praia. A tela te tira do ar, te faz ficar mais parado, não usar a mente, não usar a imaginação, não usar o corpo, não dá acesso à televisão, celular e outros tipos de tela para os teus filhos durante as férias na praia. Em vez disso, eu te sugiro que você se deixe invadir pela realidade, pela imaginação das crianças e brinca com elas. Não precisa ser só brincadeiras fisicamente extenuantes para você. Se envolve com as crianças naturalmente, de modo que elas mesmas vão acabar criando algumas situações nas quais você vai se inserir. Eu tenho certeza que essas situações vão envolver movimento sem senado extenuante e vão resultar numa sensação inigualável de relaxamento e bem-estar no final. Se lá fora está aquele dia inteiro de chuva e a essa altura você já esgotou todas as brincadeiras possíveis, então tudo bem, liga a televisão. Mas não a TV aberta nem a TV paga, mas sim os filmes da Netflix, Amazon, qualquer outra plataforma de filmes. Nessas plataformas não tem comerciais, não tem noticiários. Você escolhe o que vai assistir com os teus entes queridos. Se você estiver com crianças, escolhe algo que você vai gostar de assistir junto. Sem crianças, assiste uma comédia, um musical, um filme leve e nunca algo dramático. Porque por mais que seja ficção e você saiba que é só um filme, aquilo te passa as mais variadas sensações, positivas ou negativas. E está cientificamente comprovado que essas sensações repercutem na tua fisiologia e na tua saúde. Você está anotando essas dicas? Espero que sim. Aqui vai mais uma dica para você na praia. Dorme cedo. Aproveita teu período de férias na praia para se reconectar com os ciclos cósmicos do dia e da noite. Isso ajuda enormemente a manter e recuperar a saúde e o bom humor. Além de ajudar a diminuir a frequência, a intensidade e duração das crises de enxaqueca e de dor de cabeça. Dormir cedo e na escuridão total, quer dizer, nenhuma luzinha acesa, é uma das melhores maneiras de equilibrar os neurotransmissores e hormônios que se encontram em desequilíbrio na enxaqueca, na depressão, na ansiedade, no pânico, várias outras doenças. Já dormir tarde desequilibra. Nas férias na praia, dormir o quanto mais cedo é uma opção que você deveria exercer. Última dica importante, cuida bem da tua alimentação. Você está de férias na praia, tem tempo de se reprogramar para uma alimentação que favoreça ao invés de prejudicar tua saúde. Ao contrário da noção que durante a tua estadia na praia você precisa descansar da cozinha, eu proponho que durante as férias na praia você use a cozinha para reorganizar de uma forma divertida, relaxante e gostosa teu conhecimento sobre ingredientes e modo de preparo, com total controle sobre a matéria-prima que nutre o teu corpo e beneficia a tua saúde aprendendo ou reaprendendo o desafio de se afastar totalmente dos ingredientes e temperos pré-prontos e preparar pratos deliciosos unicamente a partir de ingredientes naturais como peixe, carne, ovos, ervas, verduras, legumes, frutas, raízes, sal, pimenta. Convenhamos, ir na praia e depender durante todo o período de férias de comida de restaurante, lanchonete, bar, barraquinha de praia, vendedor ambulante, produtos alimentícios comprados já prontos no supermercado é estender um tapete vermelho para toda sorte de doenças, incluindo a enxaqueca, para essas doenças se instalarem e se agravarem. Qualquer ilusão de descanso da cozinha vai acabar sendo derrubado por uma realidade de passar mal, não passar bem, se sentir pesada com retenção de líquido, agravamento da ansiedade, mau humor, enxaqueca, alergias, resfriado, sinusite, bronquite, asma, desequilíbrios hormonais, TPM, sintomas de menopausa, enfim, uma série quase infinita de possíveis respostas do corpo à agressão causada por uma má alimentação. Não quer dizer que você não pode nunca comer fora em nenhuma circunstância, quer dizer que você deveria na praia priorizar e maximizar o consumo de alimentos naturais sem aditivos cuja procedência você conhece e controla para minimizar até zerar os industrializados. E durante esse processo você pode rever e repaginar a tua imagem mental da cozinha. A cozinha mais simples na praia pode se transformar num lugar delicioso, arejado, convidativo, relaxante. Decora, redecora, repensa, repagina. Você vai na praia, mas você vai ficar num hotel numa posada sem possibilidade de explorar a cozinha. E aí? E aí tua missão nesse caso é procurar um hotel ou posada cuja filosofia culinária é conhecida ao máximo com o preparo dos alimentos a partir de ingredientes naturais com o mínimo de industrializados e tudo preparado na própria cozinha e não proveniente de fornecedores terceirizados. é claro que manter uma boa cozinha com alimentos frescos em natura preparados por profissionais gabaritados de modo a se tornar uma delícia pro pálato de manhã até a noite vai implicar numa série de custos adicionais em comparação a uma cozinha junk e esses custos precisam ser incorporados ao valor da diária te sugiro que você não reclame ao contrário elogia prestigia com a tua presença se for o caso é preferível ir menos a praia mas se hospedar em posadas ou hotéis que cuidam melhor da tua alimentação e portanto de você aqui no meu canal inclusive no youtube também no meu site enxaqueca.com.br eu falo às vezes entre outras coisas sobre lugares que eu eventualmente descubro e recomendo pra comer fora pra se hospedar sem perder a saúde já se a tua ida na praia depende de se hospedar em casa de amigos ou de parentes a minha opinião franca e sincera pra maioria dos casos é não vá você sai ganhando sem procurar outro destino ou até mesmo nem viajar passar as férias no conforto da tua casa onde você pode cuidar da tua alimentação do teu relaxamento da tua programação sem obrigação de comer mal perder a saúde ainda por cima ser taxada de fresca ou de que você está inventando essas dores de cabeça só pra chamar atenção cabe somente a você a decisão de se cuidar então você precisa entre outras coisas alimentar bem considerando que a imensa maioria das pessoas se alimenta mal e na praia come ainda pior o mais sensato a fazer pra evitar o agravamento da tua enxaqueca é simplesmente não ir na praia se for pra se hospedar e se submeter a alimentação genérica que se vê por aí então esse é o segredo da praia sem enxaqueca agora é com você agora você sabe pra se beneficiar pra beneficiar a tua saúde e trilhar o caminho rumo ao verdadeiro alívio da enxaqueca vá na praia mas eu quero que você faça e aperfeiçoe essas sugestões que eu te passei aqui lê meu livro faz meu curso aliás se você gostou desse vídeo então fica sabendo que tem dezenas de horas de videoaulas no meu curso super organizadas detalhadas essas aulas sim eu tenho um curso o melhor e mais completo curso com dezenas de horas de videoaulas sobre como se livrar da enxaqueca quem ainda não se inscreveu no meu curso realmente não sabe que está perdendo eu vou deixar o link do curso e também do livro na descrição desse vídeo pra você visitar e se informar e é isso tudo agora eu quero te pedir uma coisa o algoritmo do youtube só mostra vídeos com likes e comentários vindos de canais com muitos assinantes então não é por vaidade minha que eu te peço agora pra dar um like e deixar um comentário é literalmente porque assim outras pessoas que sofrem de enxaqueca são ajudadas por você quando elas estiverem buscando informações sobre praia e enxaqueca informações que tem nesse vídeo que você acabou de assistir então perde um minutinho pra dar um like e comentar e agora é a melhor hora também pra você assinar esse canal se você ainda não assina e assim eu me despeço por enquanto e eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau